Dessa parada, dela se malha só me ouvindo na to tune Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quem não tem flow se encerra Quem não tem flow se encerra Quem não tem flow se encerra Oitavim, oitavim Bato minha rima na improvisada Porque minha nota é 10 A sua rima não é nota em oitavada Minha rima, mano, bato Agora na improvisada E na sua cara eu sou jogador Na chuteira vai ficar clavado E eu faço meu mano E tô fazendo improvisado Cê não ganha mais de mim Jogador nesse gramado Não adianta teu mano Olha a cara desse boy Tô aqui no tablet Parece que ele nasceu em gramados Oh, vou te matar Uh, não consegue mano agora Ih, tu não consegue meu mano Mas eu pra você a rima de agora Se ligar na fita que tá vindo chegando Tá ligado, tá ligado que agora eu vou falar É, parece que eu vou te gramar Se tem por essa batalha E basta grama que vai falar Uh, se eu virei quando que eu vou chegando Uh, tá ligado que eu vou chegando Uh, tá ligado que eu vou chegando Nessa fita agora eu sou no game Uh, mano Tá ligado que na fita Aqui logo eu vou falando Chamaram o panteranê Pra aguentar ele Fizeram o fogo de titânio Uh, tá ligado que eu vou chegando Uh, é na fita, vou falar Uh, é na fita Sabe que se eu vou tá ligando Vamos lá, vem aqui pra chegar Uh, é na fita Uh, é na fita Pode ver Nessa fita tá ligado né mano Que eu vou chegando Agora que eu vou mandando pra você ver Uh, uh, mano Agora tá ligado Nossa mente Eu deixo o mute Além de ter feito Esse titânio Embaixou Ele tá sustentando O grande Eita porra Moleque do caralho Tomou? Quem quando era aqui? E aí? Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do Mota Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas de Tavim Por vocês tá dando Tavim E aí jurados 3, 2, 1 Tavim unânime É isso quebrada Vamos lá Que o segundo round Vai ser mostro Tio Tavim volta Tudo que vai volta Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Rippie Se tu ama essa cultura De improvisação Grita ele Ele Tavim unânime Então vem Então vem Pera 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 Descalço Eu viro seu pesadelo Tirou chinelo Porque o chinelo Tava pedindo arreigo Falou Agora como é que faz Se liga nessa vida Agora que eu sou mais sagaz Rap é lógico Pra ele se pesar Não tem que ir na farmácia Elefante vai usar lógico E não consegue agora Eu calco revés Rimo descalço mesmo Sinto solo Com a planta dos meus pés E ae A rima é que é rara E segura que hoje Eu planto o meu pé Na planta da sua cara Ae O amigrão Aqui é o gordão Fazendo verso bom De improvisação Chama o bandeira negra Tudo bem Porque cê fala tanto De chuchala E não sabe quem foi tu tem Ae Amigo Eu vim pra te ensinar É rima mano Agora cê é sete palmas Cê pode falar o que quiser Pro bandeira negra Que adamante humano Eu revesti a minha alma Terceiro 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 Amor Atil E você e seu claro Terceiro round E ae GB E ae jurados Já estão se pronunciando Põe o bicho aí Terceiro round Por todo mundo Caralho E quem que é Terceiro round Que tu quer Ai Foi que pariu Tu não consegue Tu não consegue Hoje vai longe Tipo monge Não adianta A fronteira negra Cê fica careca Como a taekwmonger Não consegue mano Batendo em você agora Meu mano Cafado Eu te mato Porque cê vai ver Que meus vestes são a Marvel Não é to change Eu sou menor Aqui é tipo moneycraft Não sabe que é to pack De rima eu tenho dois pack Então Tô Eu venho Tô fazendo Nessa fita aqui Tão de negra Desiluzendo Só mais um Tem um dois pacote Meu mano Esse é o revit Mas para de esticar o chiclete Porque isso aqui não é big Big Tô fazendo mano Agora fui cê Te matendo Já que é big No seu sangue Eu faço um 15 Não é big Você não é big Notório Pena que você Apenas é grande No sistema de gestório Meu sistema de gestório É grande A rima também é rara E hoje eu comi Do suco gás E curtei na sua cara Cê não tá entendendo mano Agora admite Não vou matar o anão não Porque isso dá gastrite Eu bebo Suco gástrico Eu bebo igual água Fazendo freestyle Tigerindo ideia Então vomito punchline Tô fazendo peixe até sua mentilote Que suco gástrico E não aguento dose de corote Já que eu faço um verso Esse é meu papel Vim pra isso Cantar boteia É um flow Cariri com mel Pera 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 É Realmente eu não bebo corote Porque eu sou menor Agora é afoito Essa surra aqui é de dor É tão grande Que a batalha vai ser mais 18 Então se liga Agora Naquela vida Agora Que não se esqueça Tá ligado o que? Agora a moto tá ligada Eu vou digerir a sua cabeça Tá ligado Ah pô Mano do céu Mano do céu Mano quando eu tinha cidade Eu não fazia nessa Eu não deixo Céu Ei Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima Do Mota Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima De Tavim Foi você e deu claramente o Tavim Vamos ver com os jurados 3, 2, 1 Tavim semifinalista Vai barulhos, caralho